E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Enel, vamos ver como vai ficar o acesso a partir de agora. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então vamos acessar, né? Enter. A novidade agora, né? Então, para ter acesso agora a minha conta, vamos ver. Para ter acesso, responda as perguntas abaixo. Qual o número de telefone cadastrado no seu sistema? Vamos lá? Então vamos lá, vamos acessar. Então pessoal, agora vai ter mais etapas para você ter acesso a sua conta, beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe sempre no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!